Olá pessoal, tudo bem? Curso de administração, disciplina de marketing estratégico para o quarto e quinto períodos. Nossa disciplina é marketing estratégico e o que a gente vai ter hoje é revisão de provas. Eu sou o professor Alex Caparelli, certo? Essa aqui é a capa que a gente vai utilizar para esta aula. Esta aula vai ter um formato de podcast, eu não vou aparecer como imagem hoje, vocês não vão ver o meu lindo rostinho, mas eu vou fazer em formato de podcast, eu vou fazer um formato diferente porque é só uma revisão de provas, então eu quero que vocês foquem direto aqui na tela para a gente poder trabalhar essa questão direta da prova. Para cada slide que eu passar aqui para vocês, vai ter algum assunto referente à prova de vocês, alguma questão que vai estar referida aqui, tá certo? Então eu coloquei essa capa em vermelho para poder diferenciar, se vocês tiverem que dar uma olhadinha lá no YouTube, no meu canal do YouTube Alex Caparelli, vocês vão ver direto lá na tela para identificar e eu coloquei em vermelho, tá bom? Vermelho porque é para que vocês fiquem bastante atentos a essa avaliação que nós teremos aí na próxima semana, beleza? Próxima semana não vai ter aula publicada, vocês vão ter o tempo livre para poder fazer as suas provas, as suas avaliações, tá? Então vocês vão lá no portal apenas para marcar presença, vão entrar lá e vão dizer, ó, estou aqui, né? Estou aqui, estou fazendo a prova e eu coloco lá presença para vocês, para que vocês não fiquem sem presença, né? Porque falta também reprova apesar de ser remoto. Se você não entrar no portal, se você não participar das aulas, dos fóruns, das atividades, não gera presença. Isso é um problema sério que nós tivemos aqui com outras turmas, tá? E sendo assim, eu não quero que vocês também se percam nessa ideia aí, beleza? Então, vamos começar, eu vou colocar esse primeiro slide chamado definição de marketing. O que é definição de marketing? Aqui a gente define o que significa o marketing. Só para dizer para vocês, como eu estou gravando aqui em casa, pode ser que haja interferências aqui, de pessoas que estão passando aqui na rua, gato miando, cachorro latindo, carro buzinando, então eu vou seguir direto, tá? Vocês não se importem se tiver aí qualquer um tipo de interferência de fundo. Vou até colocando uma musiquinha aqui para poder abafar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro slide aqui, o segundo, né? Que o primeiro foi a capa, a gente fala da definição de marketing. Bom, dentre várias definições existentes para o marketing, podemos estabelecer uma distinção entre definições sociais e gerenciais, certo? Então nós temos duas definições aqui, conforme o Kotler nos coloca. Então ele diz o seguinte, para essas definições, nós temos uma que é da social, que é o papel desempenhado pelo marketing na sociedade, tá? Diferente do societal, é quando a gente desenvolve algumas estratégias, né? Para alguma coisa social, né? Promove uma festa, faz alguma coisa nesse sentido aqui, arrecadação, eventos para esse tipo de ajuda. A gente tá falando do marketing social, que é o seguinte, quando o marketing desenvolve qualquer estratégia, para ele poder atingir o seu público, ele precisa pensar nos resultados. Para ele pensar nos resultados, né? Ele precisa desenvolver estratégias positivas para que o resultado seja bom. Bom de que forma? Desenvolvendo produtos bons, serviços bons, para que o cliente ou o consumidor identifique como isso sendo uma coisa positiva. Então se eu pensar sempre no social, logo depois eu vou falar do conceito, né? Se eu pensar sempre no social, eu vou estar pensando em desenvolver produtos que vai trazer benefícios, vai trazer satisfação a esses clientes e assim a gente poder ter um resultado positivo de compra, consumo e recompra. Então eu não posso desenvolver nada, de certa forma vai atingir de forma negativa os clientes, né? Um produto que pode causar um acidente, um produto que pode causar algum tipo de, sei lá, de malfeitoria, né? Para quem compra ou consome. A gente teve um problema alguns anos atrás aqui, com alguns produtos da China, né? O pessoal falava produto do Paraguai, aí a gente comprava esses produtos, não valia nada, quebrava rapidamente, era uma, né? Não era legal. Então, quando se pensa no marketing social, a gente pensa nas estratégias de marketing, né? O desempenho desse marketing para a sociedade. Se temos resultados positivos, né? O que que nós vamos ter? Sempre a recompra, beleza? Bom, marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupo de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Quem falou isso? Kotler e Keller. Esse é o conceito que Kotler desenvolveu lá atrás, tá? Eu tirei esse conceito do livro de 2012, o 14ª edição, porém, esse conceito Kotler já vem trazendo lá desde a década de 60, tá bom? Então, ele não é tão novo assim, mas ele continua muito atual, tá? Então, esse é o conceito. Então, se a gente fala do marketing social, que mostra o papel desempenhado pelo marketing na sociedade, o Kotler vem e fala que marketing é um processo social, porque são pessoas que compram, pessoas que consomem, que negociam, que trocam, que fazem muitas ações dentro do mercado. Então, nós precisamos obrigatoriamente o marketing dos consumidores. Já o marketing gerencial, nesse caso, o marketing é descrito como a arte de vender produtos. O Peter Drucker diz que o importante não é vender, vender é apenas a ponta do iceberg. O importante é ter o cliente pronto para comprar, adaptado ao produto. produto. Veja que aqui a gente tá mostrando o papel do marketing nas empresas, ok? Todas as ações que eu faço dentro da organização para se ter um resultado satisfatório lá no social é o marketing gerencial. Eu incluo isso aqui também o B2B, que é todo o trabalho feito lá no trade marketing, que pega desde a indústria, todo o supply chain, desde a indústria, representantes, atacadistas, centro de distribuição, até chegar ao retail, que o retail é o que a gente chama de varejo. Então, todo esse B2B, todo esse trade marketing, ele está lá no marketing gerencial, porque é toda a ação feita antes de chegar atender ao retail marketing e atender ao shopper marketing. Então, a gente chama isso de marketing gerencial. Então, se ocorrer algum questionamento para que vocês possam responder a distinção entre o marketing social e gerencial, vocês vão dizer de forma simples, porém não tão resumida como eu vou dizer aqui, baseia-se em toda a explicação que eu fiz anteriormente. O marketing social é feito para pessoas. O marketing gerencial é feito para a empresa ou as empresas para trás. Social, pessoas, gerencial, empresas, certo? Bom, agora eu quero mostrar aquela analogia que o Peter Drucker fez, dizendo que o importante não é vender, vender é apenas a ponta do iceberg. Veja essa próxima tela aqui, ó. O marketing atender as necessidades básicas dos consumidores, deixando-os satisfeitos. De quem é esse conceito? Desse que vos fala, professor Alex Caparelli. Certo? Eu desenvolvi esse conceito aqui porque eu vejo que o conceito, ele é bem atual, bem aplicado nas condições mercadológicas, né? Então, sendo assim, tudo que você fizer no marketing, que você obtenha resultados, você pode estar ou não atendendo as necessidades básicas ou não dos consumidores. O importante é deixá-los satisfeitos. Por quê? Porque o marketing é atender ao público através de trocas. Bom, sobre a analogia do Peter Drucker, bom, vamos lá. Eu coloquei uma foto de um iceberg. Vocês podem entender que o iceberg, ele fica submerso a si mesmo. É como se você pegar um copo de gelo, um copo de água, jogar um gelo dentro, você vai ver que o gelo fica para baixo do nível. Como ele fica flutuando ali, sempre fica uma pontinha para fora. Qual é a analogia que o Peter Drucker fez a respeito desse iceberg? Olha, tudo que está abaixo ali da linha da água são os bastidores. É tudo aquilo que a gente não enxerga, a gente não pode ver o que está acontecendo dentro da empresa. O lado de fora é só a venda. É a frente de palco que nós chamamos. Então, a gente não vê o que tem para baixo. A gente não vê como foi fabricado, se foi trabalho escravo, se foi quantas pessoas sofreram ou quantas pessoas se realizaram, o que elas perderam, o que elas ganharam. A gente não vê. Mas a gente só vê aquela pontinha do iceberg lá. É como se você estivesse navegando, todo mundo assistiu o filme Titanic, e você olhasse para frente e visse uma pedra de gelo flutuando, e dizia, ó iceberg, você só vê a pontinha dele. O problema é o que está embaixo, né? Que aí o Titanic bateu e afundou. Certo? Então, isso aí é um problemão, um problema sério, né? Então, tudo que estiver acima é só a venda, como diz o Peter Drucker, né? O que ele diz? Vender é só a ponta do iceberg. O importante é ter o cliente pronto para comprar. Tudo que está embaixo ali, tudo que é feito. O desenvolvimento dos 4Ps, a criação, as tecnologias, tudo que é possível para ter o produto bom, um produto adequado para atender as necessidades básicas dos consumidores e também deixá-los satisfeitos. Então, vender é só a ponta do iceberg. Beleza? Eu fiz essa explicação nas primeiras aulas, né? Espero que vocês tenham entendido. E se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam depois. Beleza? Bom, deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui o conceito de marketing, porque vai ter um questionamento lá, perguntando o que é marketing, e vocês vão ter que estar na ponta da língua essa resposta. Aí eu inicio falando sobre o conceito de marketing. Inicio esse slide, claro, né? Conceito de marketing. Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupo de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Veja que eu falei isso aí ali atrás, ali falando da definição de marketing, coloquei o conceito do Cochler, vocês estão lembrados? Acabei de falar deles. Aí embaixo, o Cochler e Armstrong, no livro de 99, diz o seguinte. É a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Veja que tem tudo a ver com o conceito que eu fiz, que é atender as necessidades básicas dos consumidores, deixando-os satisfeitos. Beleza? Certo? Bom, por que o Cochler diz que o marketing é um processo social? Porque envolve pessoas. E quais são as pessoas? Físicas e jurídicas. Ela pode ser física para física? Pode. É um B2B. Lá dentro do trade marketing existe muito B2B. E quando é B2C ou B2Vone? B2C é quando a gente tem empresas para pessoas. Pessoa física para pessoa jurídica. Então, é um processo social, porque envolve pessoas. Falar por meio do qual? Pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam. Um processo social, porque envolve sociedade, porque envolve pessoa, pessoa jurídica e pessoa física. Também grupos de pessoas que são... Eu posso dizer que é o seu portfólio de clientes. Para quê? Para obter aquilo que necessitam. Normalmente a gente compra produtos que a gente necessita. Se não, é consumismo. E normalmente a gente compra produtos que têm valor. E a gente não vai comprar algo que não vale nada. A não ser que seja consumismo, como eu disse. Certo? Então, as pessoas obtêm aquilo que necessitam. E principalmente o que desejam. Com o quê? Criação, oferta e livre negociação de produtos. Criação que a empresa faz a respeito daquilo que os clientes e os consumidores desejam e vão consumir. Aí eu ofereço ao mercado. Por isso que é chamado de oferta. E também coloco em livre negociação. Porque o comércio é livre. E eu não posso dizer, olha, para você eu não vendo. Então você pode ter um problema com a justiça aí, tá bom? Aqui no nosso país, pelo menos, a oferta é livre. Desde que a pessoa chegue com o dinheiro lá, eu posso até negar a venda. Se for em cheque, se for duplicata, algo meio assim. Mas se a pessoa chegar no dinheiro, pode ser o meu maior inimigo. Eu sou obrigado a vender. Por lei. Beleza? Então, criação, oferta e livre negociação do quê? De produtos e serviços que tenha valor para alguém. Então, esse aqui é chamado de quê? É a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício. Lindo o conceito de Kotler e Armstrong. Naquele livro vermelho bonitão de gestão de marketing. Administração de marketing. Tá certo? Vamos lá, agora que eu preciso falar do composto mercadológico. Essa nova tela aqui, que fala sobre mix marketing. O composto mercadológico, ou composto de marketing, ou marketing mix, e se você preferir simplesmente os quatro P's, foi formulado primeiramente por Jeremy McCarty em seu livro Basic Marketing de 1960. O Jeremy McCarty não é um inventor, tá, gente? Mas ele foi formulado nessa obra de 1960 pela primeira vez por ele, tá? Essa obra, Jeremy McCarty, que pegou essa invenção e jogou no mercado, e publicou, divulgou e aprofundou nos estudos, tá? Ontem, no seu livro Basic Marketing de 1960. E trata de um conjunto de pontos de interesse para as quais as organizações devem estar atentas, se desejam perseguir seus objetivos de marketing. Esse composto, ou esse mix, ele é dividido em quatro seções, as quais são... Vamos lá para cada uma delas, né? Primeiro, produto. Produto, do inglês, product. Depois, preço, do inglês, price. Praça, do inglês, place. E promoção, do inglês, promotion. Logo na sequência, eu vou colocar uma outra figura e eu vou explicar cada uma delas aqui pra vocês, pra que entendam bem isso que eu tô falando, tá? Aqui o mais pra apresentar pra vocês, o Mix Marketing, né? Que foi formulado lá atrás e super publicado, e até hoje ele é super atual, né? No livro do Jeremy McCarty, o livro Basic Marketing de 1960. Deixa eu explicar agora o termo, pra que vocês possam entender, de repente, colocar uma resposta se for pedido lá na prova, tá? Essa outra tela aqui, essa bola verde, ele diz o seguinte. O que é marketing? Então, a palavra marketing, pessoal, ela é derivada da língua inglesa. O significado de marketing, sem wing, é mercado. O ing, toda palavra da língua inglesa que termina em ing, é gerúndio. O que que é gerúndio? Na nossa língua portuguesa, quando nós estamos falando no gerúndio, a gente aplica em todos os verbos. Por exemplo, no verbo correr, se eu colocar no gerúndio, ele fica correndo. No verbo comer, se eu colocar o gerúndio, fica comendo. No verbo passear, se eu colocar o gerúndio, fica passeando. Ok? Mas, na língua inglesa, ela é aceita fora do verbo. Então, se colocou ali no marketing, mercado, mais ing, gerúndio, marketing. Na tradução direta, seria mercadando. Mas, mercadando, mercado não é um verbo. Na língua inglesa, é aceita. Na nossa língua portuguesa, não. Então, eu posso dizer, na tradução direta, que é fazer mercado. Fazer é verbo. Eu faço, tu faz. Ele faz. Certo? Eles fazem. Ok? Então, fazer mercado. Mercadando não existe, né? Ok? Então, a gente faz mercado. Ok? Logo, o marketing é fazer mercado. No Brasil, se usa também a terminologia mercadologia. O que é mercadologia? É a junção de mercado, que é igual a mercado, mais logia, que é igual a estudo. Logo, marketing é igual a mercadologia, que é igual a estudo de mercado. Então, para eu chamar de mercadologia no Brasil, eu chamo de estudo de mercado, ou fazer mercado. Se eu estiver falando em inglês, é marketing, que é o mesmo que mercadando. Beleza? Certo? Então, é o seguinte, agora eu vou explicar cada uma dessas ferramentas que eu falei anteriormente. Vamos lá, então. E aí está demonstrado o mix de marketing, nessa telinha bonitinha aqui, todinha branca, né? E aqui eu vou falar para vocês o que faz cada ferramenta. O mix de marketing é composto pelos 4Ps, chamado composto ao mix marketing, produto preço, praça e promoção. Inclusive, essa figura é retirada do próprio livro do Kotler, igualzinho, tá? Foi dado um print, e ele diz o seguinte, para cada ferramenta, ele possui vários exemplos ali dentro, que podem ser trabalhados na ferramenta, em cada uma delas. Eu vou falar do produto primeiro. O que compõe a ferramenta produto? Já disse para vocês que o produto, ele pode ser serviços, ele pode ser pessoas, tá? Nós trabalhamos em uma das aulas lá, o escopo de marketing. E lá dizia, né? Produtos, marcas, pessoas, né? Produto físico em si, lugares, tá? Estão lembrados disso? Então, tudo isso aí a gente chama de P de produto, que é o carro-chefe principal. Dentro do produto, aí sim a gente vai ter uma variação de coisas que é necessário a gente entender, para poder aplicar isso dentro desta ferramenta, quando estivermos desenvolvendo. O produto pode ter o quê? Qualidade? Sim, pode ter programa de qualidade, ou a qualidade percebida, que ela é desenvolvida para ter um produto melhor. Design? Claro, se você pegar aí os modelos de celular, vocês vão ver vários designs, né? Se você pegar um carro, um veículo, você vai ver vários designs desse veículo, né? Depois, ele pode ter variedade? Claro, o produto tem, né? Assim como eu falei de celular, são vários produtos similares. A empresa pode, se você pegar uma empresa aí, eu vou dar um exemplo aqui, a Motorola. A Motorola, quantos modelos de celulares a Motorola tem? Então, existe uma variedade muito grande. Mas não é só no modelo celular. Ele tem outros produtos também, né? Que traz uma variedade na própria marca. Ok? Outra coisa, características. O produto tem características? Sim, são características várias. Por exemplo, eu posso pegar um carro aqui e ter uma característica futurística. Pode ter uma característica oriental, né? A gente vê carro oriental de longe. Uma característica americana, né? Aqueles carros grandes, grandes motores. Potência, né? Porque o americano adora se mostrar potente. E aí, nessa coisa de potência aí, são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, cuidado. Nome da marca. O produto também é marca. Então, a gente tem que cuidar muito a respeito disso, porque temos que trabalhar um composto da marca também. Essa variação e o crescimento e a estabilização dessa marca aqui como valor. A embalagem, o produto tem embalagem? Nem todo produto tem embalagem, né? Mas os que tem, precisam ser muito bem trabalhados, né? Porque a embalagem também vende. Faz parte do mix marketing. Tamanhos, produtos tem tamanhos? Tem. Se você for lá na loja americana, se comprar um celular, tem celular pequenininho. Cabe na palma da mão e tem tamanho de tablet. Para cada tipo de produto tem a sua especificação. É igual, tira o exemplo dos carros americanos, né? A americana gosta de carro grande. Para mostrar grandeza, potência, né? Cuidado com as grandezas inversamente proporcionais. Tamanhos, serviços. O produto tem que ter serviço? Tem. Tem serviço de assistência técnica, de montagem, de colocação, né? Depois verifica se está tudo funcionando direitinho. Então, é uma porção de coisa envolvida aí. Tá bom? Garantias. Por lei, o produto precisa ter garantia. Eu não posso vender esse produto e não garanti-lo. Se ele apresentar qualquer tipo de problema, aí eu preciso também dar essa garantia de troca ou de devolução, né? Se for o caso. Aí a gente precisa verificar o que a lei do país determina. Devoluções. Também é uma garantia, né? Você pode devolver dependendo do produto. Se não for um produto perecível, vai lá e compra um pé de alface, não vai conseguir devolver, né? Aí também não, né? Mas um material eletrônico, por exemplo, pode. Uma roupa pode. Por isso que eu não tenho usado, né? Certo? Agora, tudo que houver dentro do produto, se eu desenvolver, fazer com que tenha um produto adequado, eu vou atender as necessidades dos consumidores e deixá-los satisfeitos. Tá? Pra segunda ferramenta chamada preço. Aí toda a política de preço envolvida, preço de lixo, desconto, concessões, prazo de pagamento, formas de pagamento, termos de crédito, financiamento, parcelamento, prazos. Também posso utilizar o fiado. Conhece o fiado? Pendura aí, amigo! Também entra aí na política de preço. E pra gente chegar a um preço de venda, tem todo um cálculo aqui. A gente começa a determinar o preço do produto, né? No seu custo. Aí o custo vai envolver o quê? Desde a plantação lá no campo, a retirada, a industrialização, o trade marketing, a logística toda, até chegar esse produto na empresa. A empresa também calcular o seu lucro e aí colocar um preço específico de venda. O preço chamado preço de lista. Que é diferente de outros preços, como preço de custo, investimento, retorno sobre investimento, e uma porção de outras coisas que são calculadas aí. Tá certo? Então tudo que envolveu o preço de lista, o preço de forma geral, a política de preço da empresa, é a ferramenta preço. Ok? Uma outra coisa, a praça, né? Aí a gente tá falando de logística agora. A gente tá falando de toda a logística que a empresa oferece dos seus produtos e dos seus serviços. O que tem a praça? Olha, tem canais, dentro desses canais é canais, pode ser de transporte, canais de armazenamento, os canais que é chamado supply chain, ok? Lá dentro do trade marketing onde é desenvolvido esse canal de distribuição chamado supply chain, tá? Então ali tem canais, coberturas, sortimentos, locais, estoque, transporte. Que faz cada uma dessas aí. Bom, vocês podem até estar ouvindo de fundo aí, eu não sei se tá aparecendo aqui no áudio desse podcast, mas tem uma criança aqui que ele grita de vez em quando, faz um barulho assim. Esse menino é um vizinho que eu tenho aqui, ele é autista. Então às vezes ele tá bastante, assim, atribulado, né? Tem dia aqui e eu procuro sempre não gravar em horários mais específicos aqui, porque eu sei que ele vai dar uns gritinhos aí, né? Por isso que eu costumo gravar bem de manhã. Mas eu tô fazendo essa revisão pra vocês aqui num domingo, né? E já não é tão cedinho assim, tão de manhã. E ele pegou fogo hoje, tá? Mas não liga não, vamos passar aqui, que a gente precisa também respeitar, né? As limitações, se eu puder dizer assim, das pessoas, tá bom? Então, tudo que acontece na praça, na logística, nos canais, na cobertura, nos sortimentos, locais. Locais que, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é uma distribuidora, eu preciso marcar o local muito bem perto de uma rodovia, onde possa haver fluxo de caminhões, manobras e coisa e tal. Agora, se eu for um comerciante, um retail, que eu vendo a roupa, por exemplo, aí eu tenho que me localizar num local mais adequado, mais movimentado, pra que as pessoas possam ter mais acesso, né? Ser mais visto. Então tudo isso aí tem um estudo pra gente poder pensar a respeito, beleza? E a quarta é a promoção. Promoção, gente, não é que lá compre dois e leve três, não, tá? Compre dois e ganhe um. No terceiro você ganha um desconto. Isso aí não, isso aí é promoção de vendas, tá? Que é o primeiro item lá, promoção de vendas, propaganda, tem publicidade também, tem merchandising, força de vendas, relações públicas, marketing direto. Nessa promoção também a gente envolve até o marketing 4.0, era o que o Coatler disse em uma das aulas aí. E esse marketing é um marketing digital, onde a gente faz e-business e e-commerce, tá certo? Então tudo que você fizer para promover, ele tá dentro da promoção. Isso aqui nós chamamos também de comunicação, ok? Tudo que é feito na comunicação é promoção. Promoção, como ferramenta de marketing, é o ato de promover. Não é uma promoção de vendas, tá? Promoção de vendas tá contido lá, que é o compre dois e leve três, ou qualquer coisa nesse sentido aí. Com descontos, entre outras tantas coisas aí que a gente pode envolver, ok? Então assim encerramos essa primeira parte, onde chegamos até o Mix Marketing. Bom, para essa segunda parte, eu vou começar falando das tarefas de marketing. São três estágios pelas quais a atividade de marketing pode passar. Então vocês fiquem muito atentos a isso aqui, porque pode haver um questionamento lá na prova, ou eu pedir para explicar, ou para identificar esse tipo de estágio, né? E aí você tem que estar bem ligado aqui para não se equivocar e não errar na questão, na resposta, o que eu estou falando a respeito das tarefas de marketing. O que vem ser as tarefas de marketing? Elas passam por três estágios, pelos quais as atividades de marketing podem passar. O primeiro delas é o marketing empreendedor. Depois o marketing profissionalizado. E por último, o marketing burocrático. Primeiro, o que é marketing empreendedor? Marketing empreendedor é ser empreendedor utilizando o marketing. Eu fiz uma explicação naquela aula, que eu falei a respeito disso, e lá eu explicava para vocês o seguinte, toda empresa que nasce, eu não digo toda empresa, mas vamos colocar aqui no nosso nível, ela nasce pequena, a não ser as grandes redes, que já criam empresas de grande porte. Normalmente surgem empresas de pequeno porte, startups e tal, e aí se ela dá certo, ela começa a crescer e aí acaba virando sucesso. Vamos colocar nessa normalidade aqui, e não já na criação de grandes empresas por grandes grupos. Ser empreendedor utilizando o marketing. Pessoas com conhecimentos ou básicos, às vezes um curso superior já ajuda muito, elas criam seus produtos, seus serviços, suas empresas, e acaba sendo bastante empreendedor, porque utiliza técnicas de marketing. Isso normalmente é feito aqui, como exemplo, as startups. Ok? As startups. Quando a empresa cresce um pouquinho, a empresa começa a ganhar corpo, ele passa pelo marketing profissionalizado. Quando alcança o sucesso, passa-se então a adotar procedimentos de marketing profissional. É necessário alcançar o sucesso para fazer isso? Não. Se você tiver conhecimento, você já aplica lá no marketing empreendedor, que é o primeiro passo aqui para você crescer, para você surgir, para ser alguém. O marketing profissionalizado, aí você já contrata um profissional de marketing, ou uma agência de marketing, para que elas possam desenvolver as estratégias de marketing que você vai utilizar. Ah, eu não preciso disso, porque eu já conheço, já estudei marketing com o professor Caparelli. Beleza, ótimo para você. Agora, cresceu, você não vai dar conta de tudo. Vai ter que contratar alguém, ou uma agência, se você não quiser, se você quiser terceirizar, para poder gerir o marketing da empresa. Beleza? E o outro é o marketing burocrático. O que é o marketing burocrático? Profissionalize, não utilize a criatividade mais, ficando limitada a cada tarefa. Esses dois primeiros é consequência. O marketing profissionalizado é consequência do marketing empreendedor. O problema aqui, a terceira opção, vira uma outra consequência, chamado marketing burocrático. Aí você burocratiza tudo. Tem até requisição para tirar xerox. Ah, é um absurdo. Então, tenta fugir do marketing burocrático, ok? A gente está mostrando as tarefas aqui, ele se mostra, mas é necessário que tenha contenção. O que é isso? Você burocratiza porque é necessário, mas pega leve, não faça de tudo uma burocratização, porque senão você atrasa inclusive os processos da organização. Feito? Então, esses aí são os três estágios pelos quais a atividade de marketing pode passar. Agora eu vou falar da análise do ambiente de marketing. Ambiente de marketing envolve todas as variáveis que influenciam de alguma forma os negócios de uma empresa. Elas, por sua vez, podem estar relacionadas a fatores internos e externos, vinculadas ao micro ou ao macro ambiente, impactando então nas ações e na sua própria competitividade. O ambiente de marketing são todos os fatores externos de mercado ou interno da empresa. A gente vai falar do ambiente geral e do ambiente específico ali na frente. Que influenciam nos negócios. Esses ambientes relacionados ao micro e ao macro ambientes devem ser relacionados ou estudados para que a melhor comunicação possível seja criada para atrair o público-alvo. E aí, já na sequência, eu mostro um quadro específico sobre o macro ambiente. O macro ambiente... Atenção, isso aqui é questão de prova. O macro ambiente é composto por seis forças ambientais. As forças ambientais são ambiente demográfico. O demográfico trata de toda a população do país, se a gente estiver analisando, ou do estado, ou do município. Então, eu sei o que é a minha população, sua renda, escolaridade, tudo a respeito da população. Então, é necessário fazer essas análises para a gente poder ter resultados melhores, conhecendo como funciona a nossa sociedade, o que é o nosso povo, e eu vou poder desenvolver estratégias melhores. O outro ambiente é o ambiente econômico. O que é um ambiente econômico? É toda a economia do país. Qualquer coisa aí, dólar, euro, pacotes que o governo baixa, aumento da inflação, aumento ou diminuição do dólar, então, tudo isso aqui gera algum tipo de movimentação econômica. e aí, ali fora, no macroambiente, ele influencia direto nas economias internas e no microambiente também. O outro ambiente é o ambiente natural, natural, que está ambiental, porque eu peguei essa figura do livro, mas ele é chamado de ambiente natural. O que é ambiente natural? É meio ambiente. Você não pode sair por aí, jogando dejetos, poluindo, retirando material da terra sem que haja uma especificação da justiça. A prefeitura, por exemplo, vai liberar o alvará para você fazer algum tipo de atividade ali, desde que não inclua o meio ambiente e que você possa fazer algum tipo de dano a ele. Então, existem leis para serem cumpridas do ambiente natural, do meio ambiente. Depois, o tecnológico, como ambiente tecnológico, a gente recebe influências diariamente da tecnologia, tanto é que todas as empresas estão informatizadas, todas utilizam de computadores, de redes, de aplicativos para poder trabalhar. Inclusive, quando você acaba de fazer a venda, você já informa a receita estadual da sua venda que já gerou o imposto lá para se pagar. Então, não tem como fugir. A tecnologia influencia demais, não só no resultado dos meus produtos, mas também do meu serviço no andamento das atividades. O outro ambiente é o político legal. Aqui está escrito só político, mas é político legal. Expliquei isso em uma aula para vocês já. O que é o ambiente político legal? São as leis. Aquilo que é votado lá no Congresso como lei, a gente precisa cumprir. É lei que, para a gente poder funcionar em uma empresa, nós temos que tirar alvará, receita estadual, receita federal, contabilidade, uma porção de coisa aqui para poder funcionar. Inclusive, o corpo de roubidos precisa dar uma liberação para vocês. Isso está tudo dentro da lei que a gente precisa cumprir. Depois, o ambiente cultural, que é chamado de sociocultural, o ambiente sociocultural, que é a gente entender a sociedade e as culturas. Isso é muito importante para a gente não errar nas estratégias. Às vezes eu desenvolvo aqui um certo tipo de produto, de comida, de roupa, de sei lá, qualquer coisa nesse sentido aí para uma sociedade que é diferente dessa que eu estou fazendo. É como eu criar um restaurante nordestino aqui no sul do Brasil e eu posso ganhar muito com isso dependendo da estratégia de marketing por ser uma coisa diferente, mas não é habitual a comida nordestina no prato do sulista. Então, é um cuidado grande que a gente tem que ter. Se é para atender como especificação, especificidade, aí tudo bem. Agora, se eu quiser impor isso aí, eu vou ter sérios problemas, certo? Então, isso é o ambiente sociocultural, é o macroambiente que é formado por seis forças ambientais. Nesse próximo slide aqui eu tenho análise do macroambiente e do microambiente. Bom, essa estrela azul aí, esse asterisco azul, ele fala do macroambiente que eu acabei de falar aqui, né? Econômico, social, cultural, demográfico, político, tecnológico, legal, fiscal e ecológico. E depois aqui na parte verde eu tenho o microambiente, que aí é performance na empresa, na sua atação, aí eu posso pegar os meus departamentos, o mercado lógico, financeiro, produção, recursos humanos, e está incluído cultura da empresa, o clima organizacional, tudo isso aqui, está tudo envolvido nessa belezura aqui, tá? Eu tenho algumas atividades e algumas instituições que elas acabam, elas acabam interferindo de certa forma, direta ou indiretamente. Aquilo que vem de fora, a gente não tem controle, a gente chama de incontrolável, isso que é aquele azulzinho lá. E esse do lado esquerdo, esse vermelhinho aqui, ele está do lado de fora, mas eles são controláveis, ok? Quem são eles? Fornecedores, instituições, mão de obra, concorrentes. De certa forma, eu consigo controlar a concorrência, às vezes eu perco, às vezes eu ganho, a mão de obra, eu contrato quem eu quiser, muitas vezes terceirizado, as instituições, bancos, sindicatos, associações comerciais, essas coisas, eu também, é o que eu quiser. Claro que eu não tenho controle total, mas indiretamente sim. E os fornecedores, que eu compro de quem eu quiser. Então eu tenho sim. Indiretamente um controle sobre isso. E do outro lado, mais amarelinho ali, numa mostarda, o mercado. Aí o mercado, é aquilo que eu quero atingir. Eu tenho controle sobre o mercado? Tenho. Ainda mais se eu for o único na cidade, que forneça esse tipo de produto, se eu monopolizei dentro, ou se eu monopolizado dentro dessa cidade, então eu equilibro o mercado, eu faço a demanda. Se eu segurar ali, ficar uma semana sem ter o produto, o pessoal fica doido, vai buscar em outro lugar. Então isso pode acontecer e muito. Já nesse próximo slide, eu tenho aqui uma outra figura, essa bola não está redonda, porque as escritas estão transversais ali. eu não quero mudar aquilo que eu passei para vocês lá, então eu chamo a atenção para alguns errinhos de português aí, que foi retirado de uma obra, de um artigo que foi publicado na internet, e acabou passando ali aquele errinho. Por exemplo, o econômico lá tem um acento, não fui eu que coloquei. Olha ali, parceiros estratégicos dentro da bola vermelha, também tem acento. Mas eu não quis trocar aquilo que eu passei para vocês, então só para dizer que o erro não é meu, e eu estou chamando a atenção também sobre a falta desses dois acentos aí. Então, isso que está do lado de fora, esse verde aí, ele é o macroambiente, aquelas seis forças ambientais que eu acabei de falar para vocês. Vocês não têm controle total, é só parcial. Do lado de dentro, vermelho, são os indiretos. Eu tenho, de certa forma, algum controle aqui, mas não totalmente. Aí são clientes, concorrentes, fornecedores, reguladores, mercado de trabalho, ameaças de produtos substitutos, ameaças de entrantes, de novos concorrentes, e alguns parceiros estratégicos sem acento ali. E dentro a organização, que é o microambiente, a gente chama o microambiente, essa parte azul, parte micro, que a gente chama de microambiente, parte interna da empresa, ali sim eu tenho total controle a respeito do ambiente interno ou a organização. Meus departamentos, marketing, finanças, RH, produção, todas elas, aí eu tenho controle total disso aí, eu faço o que eu quiser ali dentro. Então é um ambiente controlável, de ações controláveis. Ok? Esse outro slide aqui, agora eu começo a falar do ambiente de marketing, que ele é constituído por esses dois ambientes que eu estava explicando anteriormente, o ambiente de tarefa e o ambiente geral. Ambiente geral é aquilo que envolve tudo, é um macroambiente. Então ele tem as variáveis lá, tecnológicas, políticas, político legal, demográfico, ecológico, que é um ambiente natural, sociocultural, econômicos, né? Tudo isso aí envolvido dentro do macroambiente. A empresa está lá no meio, né? Nessa parte vermelha aí, mais uma vez, explicando lá o quadro anterior, que é o ambiente de tarefa. Aí, em um ambiente de tarefa, eu tenho o quê? A empresa como foco, meus departamentos, tudo aquilo que funciona dentro da organização, no microambiente e no ambiente vermelho, ali cliente, fornecedor, que são os que interagem, não necessariamente controlável, pode ser não controlável, mas que está interagindo diretamente com a organização. Certo? Aí, eu tenho o ambiente de tarefa. Quem é? Inclui participantes imediatos envolvidos na produção, distribuição e oferta. Os participantes são a empresa, fornecedores, distribuidores, revendedores e os clientes-alvos. Tudo aquilo que inclui as tarefas da organização. Eu preciso comprar, eu tenho que ter um relacionamento com o fornecedor, com representantes, mas eu também preciso vender, por isso eu tenho que ter revendedores, clientes-alvo, loja, retail. se eu pegar do trade marketing, eu posso contar com, além do fabricante, os distribuidores, os atacadistas. Então, tudo aquilo que vai me envolver dentro desse nosso setor, bem, serviços e dinheiro. Ele vai para onde? Olha lá. Setor, que eu sou um conjunto de vendedores, que vai fornecer bens e serviços, a quem? Ao mercado, que é o conjunto de compradores. Logo, ele pagando o dinheiro retorna ao setor e aí eu desencadeio todo o supply chain. Da mesma forma que saiu lá do campo, veio para a fábrica, veio para o representante, chegou ao retail, o retail vendeu ao shopper, a hora que o shopper paga, ele volta. Ele volta pagando o lojista, o retail, o retail retorna pagando o seu representante ou atacadista, que paga a fábrica, que paga o fornecedor de matéria-prima do campo. Entendeu? Então, é uma comunicação vai e vem. Ok? O ambiente geral, neste outro slide, diz o seguinte, o ambiente geral é formado por seis componentes, eu já expliquei, vou só repassar, é um ambiente demográfico, econômico, natural, meio ambiente, tecnológico, político legal e sociocultural. Esses contêm forças que podem produzir um impacto importante sobre os participantes do ambiente de tarefa, que é o microambiente, que é a empresa. Então, se vocês forem fazer uma análise lá na prova, utilizem esse slide, não aquela figura anterior lá, que não está completo aqui, como diz o Kotler, tá? Então, os ambientes são demográfico, econômico, natural, tecnológico, político legal e sociocultural. Esses contêm as forças para produzir um impacto importante sobre os participantes de tarefa. Ambientes de marketing, macroambiente, todos esses que a gente falou aí, político, legislação, demografia, clima, recursos naturais, tecnologia, economia, cultura. Essas são variáveis incontroláveis. No microambiente, no ambiente, eu temos a empresa, aí dentro da empresa, recursos humanos, finanças, produção, marketing, todas as outras, os outros departamentos, e esse micro, é o que a gente chama de microambiente, além dos fornecedores, canal de distribuição e concorrentes, distribuidores, uma porção de outras coisas que são variáveis controláveis, ou seja, eu compro, eu interajo do jeito que eu quiser, esse eu consigo ter um controle. Para a gente poder atingir quem? O consumidor, abastecendo necessidades e desejos. Assim, eu me faço no ambiente de marketing, que é o ambiente geral, macroambiente, e o ambiente de tarefa, microambientes. Beleza? Agora, na parte final, na parte final, eu vou falar da evolução do marketing. Dentro dessa evolução do marketing, a gente teve uma evolução e o Kotler citou ele como 1.0, 2.0, 3.0, até chegarmos hoje ao 4.0, logo a gente vai ter o 5.0 daí para frente. Então, segundo o Kotler, aqui citado também pelo guia do marketing que eu trouxe para vocês no material, comparado às outras áreas, o marketing é um estudo bem recente, que só começou a ganhar força após a revolução industrial. Mas mesmo assim, sendo um conceito relativamente novo, o marketing já passou por 4 eras. O marketing 1.0, o marketing 2.0, 3.0 e o 4.0. Apesar do marketing ter diversos conceitos e elementos um pouco difíceis de entender, a evolução dessa área se mostra bem simples e clara, principalmente para quem é um profissional da área de marketing. Então, dentro dessa evolução, eu gostaria de explicar principalmente o 4.0. O restante, vocês já sabem que tivemos ênfase no produto, na produção, nas vendas, e agora no consumidor, que era no 3.0, e agora a gente está no marketing digital, no marketing 4.0, que é esse outro slide aqui, com essa telona preta bonita aqui, que vamos falar do marketing 4.0. Aqui que eu quero chegar, que eu vou perguntar para vocês. O marketing 4.0 é uma ampliação natural do marketing 3.0, onde adaptamos nossos produtos e serviços para a era digital. Buscando fornecer aos consumidores toda a estrutura necessária em cada fase da jornada do comprador. A conectividade é um fator muito importante e mudou de fato a história do marketing, levando-nos ao marketing 4.0. Alguns fatores são importantes durante o processo de decisão de compra dos consumidores. São eles. as comunicações de marketing, as opiniões de familiares e amigos e seus próprios conhecimentos e preferências. Em resumo, podemos definir o marketing 4.0 como uma combinação do marketing online e offline. Inbound marketing e outbound marketing entre empresas e consumidores. O marketing digital não nasceu para substituir o marketing tradicional. Nem vai fazer isso. o marketing tradicional ele é a raiz, ele é o alicerce de todo o marketing. E o marketing 4.0 é uma ramificação dele. Ambos precisam coexistir e exercer seus papéis na jornada de compra. Vendendo mais e engajando os clientes em prol da defesa da marca. Ok? Então isso é o que chamamos do marketing 4.0. agora virou moda não só porque a moda tendenciou isso mas porque também tivemos alguma sugestão do mercado em função dessa pandemia tivemos que ficar trancado em casa muitas empresas não funcionaram mais aberta e a gente passou a ter outros hábitos um dos hábitos que a gente está muito claro e utilizando é a questão do aplicativo de compras então está existindo muito e-commerce hoje muita gente procura um aplicativo para pedir comida outro para pedir bebida outro para pedir algum material de limpeza e assim vai para pedir serviços entre outras tantas coisas até os bancos ficaram digitais hoje diminuindo a sua quantidade de funcionários e aumentando a quantidade de máquinas se torna mais barato para eles o marketing 4.0 ele ampliou o 3.0 que dava muita ênfase ao consumidor ao tratamento com ele e trouxe uma comodidade para que o marketing pudesse desenvolver um papel um pouco mais dinâmico sem que a pessoa precisasse sair de casa então criou-se o marketing digital ele nasceu para diversas coisas o que ele não fez e não fará é substituir o marketing tradicional eles precisam coexistir eles são parceiros o marketing digital pertence ao marketing tradicional então o filho não mata o pai não nesse sentido certo? e aí a gente tem o marketing 4.0 funcionando a todo vapor certo? entendido? qualquer coisa aí ainda dá tempo ainda de você perguntar se tiver dúvida vocês vão assistir todo esse material e perguntar vocês tem uma semana para isso para encerrar eu deixei este slide se eu não me engano da primeira aula primeira ou segunda aula por último por quê? porque eu quero falar de uma coisa chamada valor de satisfação é uma das primeiras aulas aí não me lembro qual que fala dos conceitos centrais de marketing aí tem um monte de coisa lá dentro mas eu quero chamar atenção especificamente do valor de satisfação o que é valor e satisfação? o produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar valor e satisfação ao consumidor alvo valor e a razão entre o que o cliente recebe e o que ele dá ele recebe benefícios e assume custos aí tem um senhorzinho simpático ali dizendo o seguinte benefícios tem valor produtos tem preço por que essa analogia? porque o produto tem preço preço de venda baseado no seu preço de custo embutido impostos embutido comissões prêmios seja lá o que for eu chego a um preço para a busca do ponto de equilíbrio esse ponto de equilíbrio é calculado pela quantidade de vendas e pelo seu preço de custo aí eu vou pegar as despesas custos despesas e custos fixos e variáveis calcular com o investimento chegar a um ponto de equilíbrio para pensar no que? no resultado o que é o resultado? lucro certo? então o que é valor? valor é tudo aquilo que a gente valoriza a gente só compra um produto se aquilo tiver algum tipo de valor para a gente se não tem valor eu não vou comprar uma coisa que não vale nada a não ser o que eu falei lá atrás para vocês a não ser que eu seja um consumista tem gente que é consumista e compra produtos que não tem valor mas ele compra para se sentir feliz então é um problema até psicológico mas a maior parte dos negócios a gente compra por valor por que a gente compra por valor? por que? uma coisa que a gente valoriza um alimento uma roupa um aparelho eletrônico um serviço uma viagem qualquer coisa nesse sentido que tenha valor que causa valor o resultado é a satisfação a satisfação simplesmente é uma sensação de prazer uma sensação de coisa boa de um resultado bom que vai nos trazer algum tipo de felicidade se eu passo na padaria compro um quindim lindo que está na vitrine como? sinto todo aquele sabor fico felicíssimo em comer aquele aquele doce maravilhoso ele vai me causar satisfação mas se eu passo nessa mesma padaria e compro um quindim estragado que vai me fazer mal e vai me causar insatisfação posso perder o cliente posso ainda ter um problema depois em relação a saúde vem o fiscal lá da saúde da prefeitura e fecha o meu comércio então muito cuidado valor e satisfação são coisas que estão redondamente juntas porque quando você consome algo de valor como resultado você gera satisfação aquilo que te dá satisfação é porque tem valor eu fiz até uma piadinha sem graça na aula passada fazendo uma comparação porque o homem é menos consumista do que a mulher o homem compra ferramentas roupas esse tipo de coisa que ele necessita mulheres muitas vezes compram coisas que elas não necessitam então eu digo o seguinte o homem paga dois reais no produto que ele precisa que custa um real e a mulher paga um real no produto que custa dois reais que ela não precisa é uma piadinha mas é uma realidade inclusive a mulher consegue negociar mais descontos e coisas e tal tá certo então valor e satisfação gente é uma analogia é uma piadinha não vão levar mal e não vão dizer que eu estou fazendo discriminação é uma brincadeira porque a mulher de fato por pesquisas mostra que ser mais consumista que os homens tá beleza então eu encerro esta revisão de provas pra vocês de marketing estratégico no curso de administração nos períodos quarto e quinto da faculdade Santa Maria da Glória eu sou o professor Alex Caparelli e boa prova pra vocês grande abraço e até a próxima semana só pra lembrar não é necessário colocar nenhum tipo de atividade ou de palavra-chave nesta aula apenas vá até o portal e lá eu vou abrir dentro do fórum vocês colocam sua presença lá olha professor estive presente na revisão abraço e até semana que vem tchau tchau tchau